Fui assim, despindo-se, que José Manuel Coelho protestou. Um protesto contra a justiça dos tribunais que obriga o deputado do PTP ao pagamento de 106 mil euros de indenização à agente de execução Maria João Marques por acusações que o tribunal entendeu serem difamatórias. Os tribunais fascistas que temos na nossa terra, magistrados dos tribunais e magistrados do Ministério Público corruptos e reacionários, perseguem os democratas e os verdadeiros autonomistas. Parte do salário do deputado está apenorado. Todos os meses são-lhe retirados 700 euros. Ora, José Manuel Coelho entende que está a ser explorado pela justiça, mas decidiu colaborar um pouco mais, entregando a própria roupa ao Presidente da Assembleia para que seja entregue à justiça. Vou fazer como Cristo fazia. Eles querem tomar-te a capa, dar-lhe também o vestido. E eu vou dar ao Sr. Presidente da Assembleia mais ativos pessoais para ajudar a justiça corrupta da Madeira a cumprir os seus desejos, a apenhorar ativos para entregar à Sra. Maria João Marques. Os trabalhos na Assembleia Legislativa da Madeira foram interrompidos e só foram retomados meia hora depois, já sem a presença de José Manuel Coelho, que entretanto foi vestir-se para a sede do PTP. Obrigado. 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 Obrigado.